O que você gosta de Fall Guys, Zé, não? Por que você gosta de Fall Guys, Zé, não? Você acha Fall Guys, jogo bom, Zé, não? Ô, Kaique, que história é essa de gada, mano? A Giovanna com ciúmes, ah, não? Não, não é com ciúmes, é que ele tava me chamando de gada. Não, é aquela gada. Mas você é gada. A Giovanna só tem ciúmes do MKG. O que você não tem, velho? Ué, agora muda as rápidas aqui. É, deu dano certinho. Não, você vai ficar sem jogar GC, velho. Não vou ir dormir nessa merda, velho. Olha o Z no controlão, velho. Não, eu vou descobrir os podres do Kaique Games, mano. Não, eu tenho que descobrir do Zenon, não do Kaique, do Kaique, você não já sabe. Ele vai da Vexport, mano. Erro. Mas ele já tomou. Não vai finalizar mais, não. Vai falar do Kaique em hashtag ciumento, não? E você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Rodrigo. E hoje eu vou mostrar para vocês o como é fácil vocês nos ajudarem em nosso trabalho para melhorar a nossa qualidade de vídeos e lives do canal, tanto da Twitch quanto do YouTube. É muito simples e fácil. Você vai vir aqui na parte do jogo, na lojinha de itens e você vai procurar aqui, apoie um criador. Você vai clicar aqui e vai escrever da forma como está aqui, ó. Pai do Zenon. Tudo junto. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, não tem problema. É só você escrever Pai do Zenon, tudo junto. Clicar em aceitar e você vai ver que está aqui, ó. Criador apoiado. Pai do Zenon. Dessa forma você vai estar ajudando e muito o nosso trabalho, então conto com a ajuda de vocês. Não esqueça de apoiar na loja. Um grande abraço. Não, ele está de roxo. Ele está de roxo, Kaique. Manito, consegue acessar o Zenon? Quer, Manito? Consegue acessar o Zenon? Sim, Manito. Vou pegar a carta dele. Não. Ah. Beleza. Ok. Nice. Mano, eu acho muito gostoso a parte do que a tecla do Kaique faz, velho. Porque ele aperta um monte de tecla, né, pai? Cara, é muito gostoso o barulho. O cara não morre, Zenon. Não. Zerão, você viu isso? O tanque de delicadence, cara? Não viu? Não, eu estava melhorando. Não consegui ver essa tela. Zenon, você tem delicade aí. Ai, o cara sabe que agora o cara do 90 mil pôr todos. Manito, tem NS Max na luta? Tem cara, tem cara, tem cara, tem cara. Mano, esse cara é muito chato, Zenon. Ai. Treina, Ghost. Você tem que treinar em partida aí. Nossa, deu de noche que eu paguei esse no maluco. Nem precisava dar um tiro. Não, não tem o que fazer, nada é meu. Ô, eu estou mó triste, a Manacarol não que jogue comigo. Galera, em 7 horas já vai estar o primeiro vídeo do Forte Cruz. É. Ela vai jogar com quem? Não sei, ela não que jogue comigo. Quem é a Manacarol, você é? Por que? A Manacarol não que jogue comigo. Vai falar por que? Falou, porque ela acha que tipo... Esse bagulho de... Do... Feminina. Nossa, Zenon. Ela não gosta. Ela parece ser estraumatizada. Zenon Fire, velho. É. Não. Ui. Alô. Ai, Lorde, ela é comigo. Ah, velho. Salve. Salve, Boquinha. Salve, Boquinha. Fala comigo, Boquinha. Monstro. É, o Nathan não respondeu. Vai jogar com quem, Zenon? O quê? Vai jogar com quem, DC? Não sei, vê se o Nathan não entra. Se o Nathan não entra, a jogar tende. Nossa, Zenon. Oh, assim não. Muito bom achei esse, velho. Opa. Ah, não. Como você faz isso, Zenon? Como você sabe se você tem uma One Sniper? Nem ele sabe, velho. Não, 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 não. Matei outro. Covarde? Covarde? Covarde. Você quer a gente emprestada? Quero. Tá bom. Nossa, Zenon, destruiu o cara. Eu ganhei demais. Será mesmo? Ah. Thanks. Você que é muito bom, Manito. Ele é muito bom. Imagina ser que nem o Kaique, acertar tiro e não precisar de treinar a mira? Ah, quer que ele... Bravo. Imagina ser você, não precisar de treinar a mira e acertar tiro? Ah, velho. Sei lá, memória muscular. Memória muscular. Ah, Manito. Tomou 200, Manito. Tem, Manito. Tem, Manito. Ah, eu editei minha... Vai. Mas eu não. Mostra no clutch. Nossa. Nossa. Tem, Manito. Tem, Manito. Tem, Manito. Não, cara pegou o pixel satinita. Ah, Manito. Tem meu cone, que ódio. Isso aí nem foi a win, não, cara. Pegou o pixel satinita. É, que você ficare... Esse cara é todo... Direto, né? Hum. Boa. Ah, Manito. Vamos lá, Manito. Sou do tanto que eu tô treinando a minha mecânica, velho. Tira, você não, você não pode tirar. Aí, ele vai me dar 200. Cadê o céu? Já viu eu acertar um 200? Você vai ganhar. Já, vários. Zé, me pra roxa, Zé, não. Ele prefere azul. Ah! Quê? Como assim? Ah, Zé, me meta. Ah, Zé, me acerta mais tiros de no escopo do que a roxa. Hum. Pior que nem é meme. Não. Opa. Dá x1, Zé, não. Confio. Se não, você tem o shieldão ali. Lê no outro loot. Tem shieldão lá no outro loot, Zé, não. Que ele falou. Tem dois... Tem dois droppers também, cara. Dá pra... Eu dou muito flick. 41. Nossa! Eu amo isso. Foi no escopo. Você é muito cheatado. Você é muito cheatado. Não tem como. Ele é cheatado, velho. Não tem como, velho. Eu vou ser muito cheatado, Zé, não. Juro. Cara, que susto. Mano, o que eu quero é ter nervoso. Tipo, o meu golai dá tiro de 12. Ele dá tiro de sniper, tá ligado? Ele é nervoso. Ele tá por aí, Zé. Ele tá por aí, Zé, não. Ih, quer x1. Ele quer x1. Pera aí, pera aí, pera aí. 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 Vai x1, Zé, não. Vai x1, vai x1. Vai x1, vai x1. Vai x1, Zé, não. Vai x1, Zé, não. Vai x1. Vai x1, Zé, não. Vai x1, Zé, não. É, mano. Cuidado pra ele não trollar, cuidado pra ele não trollar. Acho que vai trollar não, senão eu já tinha trollado já. Mata a Enio Acho Acho que ele vai trovar Olha, ele vai trovar Horrível, vai dar morrer Vai dar morrer, eu errou o tiro A derrubou o tiro ainda Vai derrubou o tiro Música 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 Música